Boa tarde, senhores e senhoras deputados, deputados, senhor presidente, quem nos ouve pela internet, pela TV Alerj, quero agradecer o excelentíssimo deputado Filipe Pobel, que me cedeu aí o primeiro lugar aqui na fila para falar. E aí hoje muito feliz porque consegui passar o nobre deputado Luiz Paulo feito histórico, ser a primeira hoje a falar. Não é, nobre deputado Luiz Paulo? Consegui. Vamos lá. Hoje nós nos surpreendemos com mais uma notícia de mais um momento dramático que só demonstra o descaso da supervia. Nobre deputada Lucinha falava aqui, deputado Renato Cozolino também conversávamos ali, deputado Eliomar fez menção também, solicitando a instalação da comissão de transporte. E nós não podíamos deixar de falar primeiro da perda da vida de Rodrigo Assunção, que depois de oito horas preso nas ferragens, veio a óbito. Trabalho incansável do Corpo de Bombeiros, esses honrosos trabalhadores e honrosas trabalhadoras do Corpo de Bombeiros, nossos heróis e heroínas. Mas infelizmente, Rodrigo foi mais uma vítima do descaso e do desprezo com a vida que vem demonstrando a supervia. Então, só para contextualizar, o público da supervia Zona Oeste e Baixada são mais de 600 mil usuários e usuárias por dia. A supervia, das 201 composições que circulam atualmente no Rio de Janeiro, 11 municípios da Baixada, 61, equivalente a 30,3%, têm mais de 30 anos de idade. Ou seja, esses 600 mil usuários, dentre eles a nobre deputada Lucinha, parte, e o nosso presidente conhece bem também as composições, estão em estado lastimável. E é necessário que a supervia responda pelo descaso, pelo sucateamento, pelo desprezo com a vida. Em 2016, foram 36 homicídios culposos por atropelamentos nos ramais da supervia. E em 2017, deputada Marta Rocha, esse número quase dobrou, foram 66 mortes. Nós atendemos, no âmbito da Comissão da Mulher, ali da Câmara de Vereadores, no âmbito do mandato da vereadora Marielle Franco, um caso que nos chocou tremendamente, deputada Renata, que foi o caso de uma jovem de 18 anos, moradora de Belfor Rocha, que foi mais uma vítima do crime de homicídio culposo da supervia. Nós não podíamos deixar de lembrar aqui do caso da Joana. Esse caso aconteceu no dia 24 de abril de 2017. Mais uma vez, a supervia rouba sonhos e futuros, para além de produzir diariamente humilhação sistemática de trabalhadores e trabalhadoras que usam e dependem da supervia para chegarem aos seus locais de trabalho, seu deslocamento de volta para casa. A necessidade de que a AG Transp seja inquirida a responder nessa casa, inclusive. Por isso pedimos que a comissão de transporte seja instalada para que possamos ouvir a supervia. Deputada Lucinha, por favor. Eu só queria pedir à nobre amiga, companheira, Mônica, que hoje eu dei entrada em uma comissão especial para tratar especificamente desse assunto. Vocês tiveram a oportunidade de observar a imprensa da forma que foi tratada o maquinista que ficou preso nas ferragias. Foi um sofrimento, o bombeiro se dedicou, mas foi uma vítima. A supervia, recentemente, autorizada pelo governo do Estado, aumentou em 40 centavos. A passagem de trem era 4,20, foi para 4,60. 40 centavos. A qualidade do serviço é péssima, a acessibilidade é praticamente nenhuma das estações para as composições, quem sofre são os idosos, deficientes, e toda a população que utiliza um sistema de transporte urbano, que, no caso, é oferecido pela Supervia, que é uma concessão. Então, através dessa comissão especial, que eu faço questão que a nossa companheira participe dessa comissão especial, para tratar, tanto a Supervia quanto a G-Transp, a responsabilidade de todas as perdas ao longo desses anos. Perda de vidas humanas. E, primeiro, dizer para a companheira Mônica que a Supervia já vem há bastante tempo negligenciando o passageiro, o usuário do sistema. Mas, infelizmente, o governo passava a mão e a G-Transp nada fazia. E eu tenho duas leis minhas aprovadas nessa casa que dão acessibilidade do deficiente para a estação, porque tem aquelas escadas que você deve conhecer, que os deficientes, os idosos, os gestantes não conseguem. E tem a outra lei de miotoria, que é da estação adentro dos vagões. E a Supervia nada faz. Então, eu gostaria de me somar ao que a companheira está falando, mas lembrar que o serviço da Supervia é péssimo. Agora, na hora de aumentar, 40 centavos, a Supervia bota a mão. Agora, quando vai comprar o trem, sabe quem compra o trem? Somos nós, o empréstimo do BNDES, que é uma grande sacanagem. Então, nós temos que apurar, investigar e denunciar e apurar as responsabilidades, tanto da Supervia como também da agência, que a G-Transp também é responsável e nada faz. Muito obrigada pela parte, por favor, deputados. Deixa eu pedir uma parte, deputada. Só para quadrar o que foi falado pela deputada Lucinha, por vossa excelência, a Supervia é algo impressionante. É uma reincidente, quanto mais. Não é o primeiro, não vai ser o último dos acidentes da Supervia, que já chegou até a chicotear o passageiro para que entrasse nas composições. E fica alegando, esse tem que ser um discurso que essa casa tem que desmistificar, fica alegando sempre prejuízo. Olha, se está com prejuízo, larga o osso. Está roendo o osso, mas quer ficar com ele? Não pode ser assim. Então, deputada, parabéns pelo seu pronunciamento. Vamos lutar junto por essa pauta importantíssima que é o transporte de massa do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela parte dos novos deputados. Deputada, lembrando que 9,68 foi o aumento de 4,20 para 4,60. Aumento escorxante, que impacta diretamente também nas vagas de trabalho, deputado Felipe Poubel. Porque os empregadores não têm condição de arcar com o transporte do seu empregado e da sua empregada. Então, para além dos crimes, a irresponsabilidade de uma Supervia reincidente criminosa, que culpabiliza o trabalhador e a trabalhadora, que é transportado como gado, hoje, depoimento de assessores e assessoras do meu gabinete, de que foram tratados como gado, com apito e empurrões por parte da segurança da Supervia. Ora, esse Estado trata com benevolência a propriedade privada e destrata, despreza a vida humana. não tem o mínimo respeito com as pessoas. Ou seja, é impossível que a gente, nesta casa, não cobre com veemência a responsabilização, faça requerimentos de informação, audiência pública, já com uma audiência pública agendada no Ministério Público a partir da organização coletiva de trabalhadores e trabalhadoras e de familiares que perderam seus entes queridos pelos crimes da Supervia. Quero ver o coro do PSL e também nomear os vagabundos e vagabundas da Supervia que cometem crime, crime diariamente contra o trabalhador e a trabalhadora. Isso é crime. Temos que nomear. Então, a provocação é para que todos nós e todas nós, deputados e deputadas aqui, como a nobre deputada Lucinha, guerrida, veemente, com ênfase na sua fala em relação à Supervia. Aumento escorxante do preço da passagem, desprezo pela vida humana, crime que a Supervia comete de maneira recorrente e a Supervia brinca com as vidas das pessoas e isso, para nós que somos defensoras e defensores dos direitos humanos, se constitui um genocídio de uma população já tão humilhada, desprezada, com dificuldade de acesso à cidade, à capital principalmente, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui a minha indignação, mas a minha cobrança para que a gente possa fazer, de fato, uma nova política, mas uma política que afete, de fato, a vida das pessoas. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, senhora presidente. Obrigada, senhora presidente.